O Rotary está completando 108 anos de fundação. Nesse período faz ele o bem para a humanidade e busca dentro do seu objetivo maior a paz e a compreensão entre todos os povos do mundo. Parabéns Rotary pelos seus 108 anos de existência. O Rotary pelos seus 10 anos de existência.